Quem Te Vê Partir Quem Te Conta Histórias Para Adormecer Quem Te Acorda Antes Do Sol Nascer Sou Eu Sou Eu Quem Te Fala De Viagens Sempre A Aventura Quem Te Põe Em Verso Como Uma Pintura Quem Te Vê Perder Quem Te Vê Ganhar Quem Fica Com Frio Se Não Te Esperar Sou Eu Sou Eu Sou Eu Sou Eu Com A Mão Perdida No Teu Cabelo E A Voz Esquecida No Teu Tornozelo Sou Eu Sou Eu A Falta Que Me Fazes A Falta Que Me Fazes A Falta Que Me Fazes Amém.